Um fato é que é a doença que faz mais as pessoas perderem trabalho. Não tem nenhuma outra doença que se compara à depressão em dias de trabalho perdido, que é uma forma de medir a incapacidade do cidadão sair de casa para fazer as suas atividades. E na crise econômica que nós estamos vivendo hoje, a pessoa está impossibilitada de trabalhar, é uma questão gravíssima do ponto de vista social. Por outro lado, é uma doença que nós temos, assim, tratamento, bons tratamentos para a crise. Nós temos, existem medicação, as medicinas tradicionais como a acupuntura, a Ayurveda, a medicina troposófica, tem uma série de propostas importantes para isso, mas fica a questão da recaída. O problema é que a pessoa que tem uma crise de depressão tem uma tendência a ter outras. E aí é que ela se transforma em uma doença crônica e que, sim, está associada a suicídio. Nós precisamos nos conscientizar dessa questão do suicídio, né? É uma questão muito grave, as taxas de suicídio em toda a população são muito altas e é triste também perceber que as taxas de suicídio na população médica, entre médicos, é mais alta do que na população em geral. Porque só no meu estado, o estado de Pernambuco, nós temos perdido um colega por mês para o suicídio. E no Brasil é ainda maior. É o seguinte, pessoal, se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse, que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja levada para um novo nível, tá? Um grande abraço e aguardo você!